Em Rolim de Moura, na madrugada desta terça-feira, dia 28, foi registrado uma tentativa de furto em uma loja de uniformes. O fato aconteceu na rua Rio Madeira, no centro da cidade, e de acordo com as informações, o suspeito tentou quebrar o vidro do estabelecimento com uma pedra. Porém, com o barulho, os vizinhos acordaram e acabaram com seus planos. O ladrão azarado ainda tentou ludibriar os policiais. Quando foi abordado, foi encontrado com ele também máscaras e dinheiro. Segundo os militares, o suspeito estava com as mãos machucadas, sujeito ser resultado das feridas da tentativa do arrombamento do local. O suspeito foi conduzido aqui para a Unisp para maiores esclarecimentos. Vale ressaltar que todo esse resultado positivo também tem uma grande participação dos vizinhos, que por uma rápida ação acionaram a Polícia Militar.